Olá querido povo de Deus de todo o Ceará, é com grande alegria que quero anunciar a primeira festa de Jesus das Santas Chagas A programação ela será, que dia? Dia 21 de setembro, está chegando a procissão com a imagem de Jesus das Santas Chagas Saindo da Igreja Matriz Santo Antônio, em Bonito, de Santa Fé, Paraíba, às 16 horas Povo para o Ibano, olha aí também, às 16 horas, em direção à Igreja de Jesus das Santas Chagas Na localidade de Beija-Flor, no município de Mauriti, Ceará Que coisa maravilhosa, uma procissão seguida de uma Santa Missa, voltiva a Jesus das Santas Chagas Meu abraço ao povo do Ceará, meu abraço ao povo paraibano, meu abraço ao padre Antônio Furtado E a todos os devotos de Jesus das Santas Chagas Evangelizar é preciso Vem aí, a primeira festa de Jesus das Santas Chagas Sábado, dia 21 de setembro, começa às 4 da tarde Saindo da Igreja Matriz de Santo Antônio, de Bonito, de Santa Fé Em uma grande carreata até a Igreja de Jesus das Santas Chagas No sítio Beija-Flor em Mauriti, traga seu carro, sua moto, para essa grande procissão E às 17 horas, teremos Santa Missa Festiva com o padre Antônio Furtado Na capela de Jesus das Santas Chagas em Mauriti E não para por aí, teremos também show musical com João Hermes Eu sou devoto Com o melhor forró pé de serra para celebrar e louvar Jesus das Santas Chagas Eu nasci lá no sertão Vai ser inesquecível É sábado, dia 21 Você não pode perder L300 Tchau 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 Obrigado.